Bom dia a todos A gente vai apresentar hoje Eu, né, Alexandre Filho Vou apresentar hoje um trabalho sobre introdução Mineração de dados geoespaciais Realizado dentro da Solved O nosso índice conta com A introdução, uma explicação Sobre a amostragem, como foi que nós realizamos Essa amostragem O que é o pré-processamento aplicado Como selecionamos os atributos A escolha dos classificadores E algumas considerações sobre o trabalho Primeiramente a gente Conceitua a mineração de dados Ao conjunto de técnicas Que permite a extração do conhecimento a partir de grandes volumes de dados É porque Essa conceituação leva em consideração Que a mineração de dados Hoje Ela é necessária E se volta aos grandes volumes de dados Mas ela, claro, é a identificação E extração de padrões a partir de dados Isso é especialmente importante Desde o barateamento dos componentes de hardware Para o armazenamento de dados Coisa que a gente tem visualizado de 1980 até hoje Para esse trabalho de mineração Foi utilizado o software Weka Que é uma plataforma gratuita Disponibilizada pela Universidade de Waikato Que nada mais é do que uma coleção de algoritmos De aprendizado de máquina para tarefas de mineração Que contém ferramentas para preparação de dados Classificação, regressão, clusterização, mineração de regras de associação E visualização Dentro do Da mineração de dados em si A gente tem A teoria A teoria não O processo sugerido por Fayad Smith E Shapiro Que é a partir de um banco de dados Já elaborado Eu tenho A extração de dados-alvos Que são qualquer coisa que eu tenho interesse em explorar Seguido do meu dado pré-processado Que é o meu pré-processamento dos dados Seguido da transformação dos dados Que é Como eu trabalharei os dados Dentro do pré-processamento Que vai ser detalhado mais adiante Eu transformo os dados para que eles sejam inteligíveis pela máquina Eu minero os dados para identificação de padrões E retirado dos dados que me interessam E eu tenho então a interpretação e avaliação do modelo Para extração do conhecimento E é destacado que todo o processo é interativo e iterativo Então a qualquer momento eu posso retornar a uma fase inicial Ou retornar a uma fase para posterior análise Sobre a amostragem Nós utilizamos a plataforma Google Worker Engine Os dados foram todos retirados da coleção do MapBiomas Se não me engano coleção 3 Ou coleção 4 Coleção 4 E para extração dos dados Nós utilizamos as classes do próprio MapBiomas E fizemos uma amostragem aleatória e estratificada A justificativa da amostragem é para que eu possa trabalhar com um conjunto de dados Sem que eu necessite usar toda a população Então eu amostro, pego uma quantidade representativa e analiso Por exemplo, para as nossas amostras trabalharemos com mangues, praes e dunas, mineração, aquicultura e apicum O meu pré-processamento dos dados Consiste na preparação dos meus dados E que é basicamente a limpeza Ou seja, identificar dados faltosos ou dados incorretos E transformação de dados, atributos e seleção de atributos A transformação de dados consiste basicamente em normalizações A transformação de atributos diz respeito a Caso eu tenha dois atributos eu posso gerar um terceiro Ou criar um terceiro que seja mais útil Ou que me dê um maior retorno de informação E a minha seleção de atributos Diz respeito ao tanto de atributos que eu estou trabalhando Mais especificamente Na seleção de atributos eu tenho Por que e quando selecionar Voltando à fase de pré-processamento É necessário selecionar atributos quando eu tenho um espaço amostral Muito grande Ou quando eu tenho várias opções de atributos Ou seja, eu tenho vários atributos Mas não necessariamente eles são relevantes para a minha análise Então por que eu seleciono? Para reduzir o trabalho computacional E quando eu seleciono? Quando eu vejo que Mesmo que eu diminua a quantidade de atributos Eu mantenho a mesma precisão Ou uma precisão similar Porém muito mais rápida E acessível E como eu posso selecionar? Eu tenho três tipos de abordagens de seleção A abordagem filtro A abordagem wrapper E a abordagem embutida A abordagem embutida é aquela que existe dentro dos classificadores Dentro dos algoritmos de aprendizado Então ela nativamente já está lá A partir do momento no processo de mineração A abordagem filtro consiste em uma análise prévia Onde o depósito do dado retira um atributo não relevante E também é utilizado nesse trabalho Enquanto que a abordagem wrapper é uma abordagem extremamente custosa computacionalmente Por que? Enquanto eu estou executando o algoritmo de aprendizado Eu estou verificando os atributos Então aqueles que for melhor Os piores são identificados ao longo do processo E os melhores também são encontrados ao longo do processo O que é extremamente custoso Para a escolha dos classificadores Nesse trabalho nós focamos especificamente nas árvores de decisão Por que? Árvore de decisão é uma forma simplificada Para tomada de decisão Assim como todo processo de mineração de dados Ele foca em algo que seja fácil de assimilar E para poder ter uma tomada de decisão A árvore de classificação segue o mesmo princípio Nós utilizamos duas A J48, clássica C4.5 E a Random Forest A J48 é uma árvore um pouco menos robusta Em relação, se comparada à Random Forest Devido a não possibilidade de variabilidade Não possuir a variabilidade que a Random Forest nos oferta Dentro dos dados classificados nós temos esses resultados Onde as duas primeiras colunas dizem respeito a uma classificação sem filtros E as duas colunas posteriores dizem uma amostragem com filtro Uma classificação com filtro A gente pode perceber que Sem filtro e com filtro a diferença é extremamente pequena O que justifica, o que prova que a remoção de um filtro aplicado apenas Não foi tão significante Em verde estão o correto, o que foi classificado corretamente E em vermelho aquilo que foi classificado incorretamente E aqui nós temos E na última coluna nós temos A condição do teste Com todas as classes E os binarizados Nós temos Não estou vendo mal aqui Nós temos as cinco classes E aqui os binarizados Focando sempre em Mangue, Praeduna, Mineração, Aquicultura e Apicum Dentro da tabela de discrepância Para poder facilitar o entendimento da tabela anterior Podemos perceber que o Mangue e Praeduna tem uma melhora Na J48 quando eu removo um atributo Porém a melhora é tão insignificante É tão pequena Que não se justifica a remoção Ao passo que Todas as demais reduções Todas as demais perdas são expressivas Dentro da visualização de padrão Porque até então a gente tem trabalhado com termos absolutos Nós observamos o seguinte O MMRI Isso para uma J48 Essa visualização é da J48 Eu estou visualizando as cinco classes contra o mesclado A classe cinco contra o mesclado, desculpa Que é o Mangue Eu tenho que o meu MMRI Bem aqui Em relação ao NDVI Produz este padrão aqui Ou seja A minha área de interesse O meu interesse Está localizado bem aqui no quadrado verde Enquanto que Uma segunda relação extraída do NDVI Com NDSI Aponta Esse outro comportamento Em suma Podem ser O mesmo padrão Porém visualizados por índices diferentes Por atributos distintos Em vermelho Todo o mesclado Ou seja Tudo aquilo que não nos interessa Em azul Aquilo que nos interessa Que é o Mangue E como isso fica espacializado? Como isso fica no Google Archimagine? Que é a plataforma utilizada? Nós temos O processamento com as cinco classes E perceba Nós temos o vermelho Esse marrom Vou chamar de marrom Mas não é marrom O magenta O azul E um verde Onde verde Se eu não estou enganado É mangue O marrom Seria A água O vermelho É praiduna Magenta Mineração E em azul Se eu não estou enganado Não Perdão Azul Mangue E verde Apicum E quando a gente compara com isso Para todas A gente percebe que tem o seguinte Há uma grande confusão Por assim dizer Na visualização Ou seja Interpretando o resultado É um pouco complicado De definir exatamente O que é o que Ao passo que Quando eu binarizo Eu enfoco no meu mangue Porque aqui o foco é mangue Eu tenho Em preto Restante Em branco Mangue E a gente consegue identificar Facilmente Que na costa paraense E costa maranhense Há uma grande presença de mangues Aqui no entorno Na entrada também Do Marajó Aproximando Essas falhas aqui São decorrentes de nuvens Não de erro de classificação Elas também são visíveis aqui Nós podemos observar O mesmo resultado Aqui o maior detalhamento Em mangues Aqui É uma falha Por conta das nuvens Então ele está acusando Mangue Porém é um erro da imagem Mangues Mangues Facilmente identificados aqui Eu posso verificar Que próximo do rio De abertura de rios O meu classificador Tem interpretado tudo isso Como um mangue Dentro das considerações Eu tenho que Os meus classificadores Apresentaram uma boa Porcentagem de aceito Beirando os 70% Em quase todos os casos E em todas as hipóteses A quantidade de amostras Utilizadas para este caso Foram de 2 mil Por ser um procedimento Introdutório E para evitar Que houvesse Exclusão da classe minoritária Então todos foram Filtrados para 2 mil amostras Todavia Em alguns testes Verificando Ao aumentar a quantidade De amostras Os resultados Começam a oscilar Uma oscilação pequena Porém apresenta uma oscilação Devida a maior quantidade De amostras Provavelmente Algumas amostras São mais representativas Que outras Sobre a quantidade De atributos Nós utilizamos Para este trabalho 11 atributos E ao remover 1 Nós não constatamos Melhora significativa Todavia É necessário Ressaltar Que Um único atributo Removido Talvez não seja suficiente Para dar A mesma agilidade Ao processo Ao passo que Remoção de 2 3 Ou 4 Poderiam dar Isso demandaria Claro Mais análise E mais Conteúdo Que é o que estamos fazendo Até então A apresentação Se encerra Dessa forma Eu agradeço A atenção de todos Tchau